Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Hoje eu tenho o enorme prazer em receber aqui no Salada Neste o cantor e compositor Antônio Joaquim Fernandes, mais conhecido como Roberto Leal. Prazer ter você aqui, viu, Roberto? Prazer é meu, Maura. Prazer é muito grande meu estar aqui. Então, eu já de cara, né, apresentando o teu nome, Roberto Leal. Eu quero saber por que Roberto Leal, que é um nome bonito, sonoro, super interessante. Obrigado. Quando eu estudava, eu chegava sempre no horário. Então ele dizia, vocês têm que ser leal como esse menino português. Depois de quatro, cinco anos na academia, ele disse, olha, eu não posso fazer muito mais por você. Mas o que eu posso e o que eu gostaria é deixar o nome artista. Porque você vai ser leal, porque você é correto. E você vai ser Roberto, que vai ser o Roberto Carlos dos portugueses. Então você vai te chamar Roberto Leal. Então ali ele já descreveu o que seria o teu destino. E você acreditou nesse ponto. Foi, foi. Eu acreditei porque ele falou com amor e com sabedoria que eu não tinha. Porque ele falou exatamente pensando nisso. Eu era uma pessoa diferente. O português normalmente é moreno. Eu era uma pessoa loira. E então ele disse, você tem que ter um nome também diferente. Não pode ser nem Manuel, nem Joaquim, nem outros nomes comuns em Portugal. Mas aí quando você entrou nessa escola, o que você já sabia? De música e de vida. Eu não sabia muita coisa. Mas tinha uma coisa que eu tinha a certeza. De que a minha vida seria comunicar com as pessoas. Só era feliz na minha aldeia, quando eu entrava num carro de boi. E ali fazia meu palco. Meu primeiro palco foi um carro de boi. Por quê? Porque eu sempre achei que você tinha que estar um metro acima das pessoas. Então, e isso eu lembro de que quando nós chegamos, nós viemos em cinco etapas para o Brasil. E a razão é porque nós não tínhamos condições financeiras. Vocês vieram para o Brasil como uma oportunidade. Uma oportunidade. Acreditava que aqui vocês iam ter uma vida melhor do que em Portugal. Esta é a vida do imigrante. Mas quem garantia, quem dizia que aqui ia ser melhor para vocês do que lá, sendo que não era o próprio país? Boa pergunta. A vida é um encontro e um reencontro com as pessoas. Há uma coisa que nos protege e há uma coisa que nos coloca frente às nossas tarefas. A gente sente. Normalmente a gente só tem um registro quando se apaixona. Aí o coração começa a bater diferente. Mas nós nos apaixonamos por muitas coisas. Porque o ser humano, para sobreviver e para viver feliz, precisa realmente se apaixonar pela vida. Era a guerra colonial em Angola. Eram as grandes guerras na Europa. Então, de uma certa forma, as imigrações que vieram para o Brasil e para outros países, foi muito por isso também uma série de acontecimentos que fizeram com que a gente projetasse a vida para um mundo melhor, uma vida normal. Mas daí, quando vocês chegaram aqui, que você subiu nesse carro de boi para fazer o seu show, em que momento vocês estavam nessa busca aqui no Brasil de melhorar de vida? Eu percebi, eu percebi quando aqui cheguei, que até os próprios portugueses estavam desinteressados pela música portuguesa. Até que um dia deu grande start na minha vida. Eu fui fazer um show em Santos, todos os alunos do professor Mano Marques, e o Aguinaldo Raiol era o grande sucesso do momento com a música chamada A Praia. Quando nós fizemos a primeira parte, as pessoas falando, ninguém prestou atenção. E eu disse, não, isto aqui é uma página que tem que ser mudada. Foi aí que essa revolução que eu tinha dentro, adaptar a música brasileira, a música portuguesa ao Brasil, fazer dela uma música muito mais acessível, o Brasil é um país jovem. E foi aí que começou a minha grande luta, mas uma coisa que eu sabia que tinha que ser por este caminho. Não teria chances, num país jovem, ser aquele tradicional, fazer o que as pessoas já tinham feito. Você acredita que a pessoa tem que fazer o que os outros querem, nem sempre aquilo que você quer, o que você está com vontade, você tem que ter a sensibilidade de saber o que é que o público quer? Não, na verdade, na verdade eu acho o contrário, Mauro. Eu acho que você tem que fazer realmente o que você acredita. É diferente, porque às vezes o que você quer é a vaidade. Agora, o que você acredita, aí é o que tem que ser. Quem acredita vem do coração. Claro, da alma. Quem protege? A raiz, ela já está protegida, por isso que ela não tem contato com o ser humano. Ela está debaixo da terra. Ela te protege. Mas o fruto, ele vem depois. Esse fruto vem de uma raiz protegida. O que eu quero dizer? Que a essência estava sempre e sempre esteve comigo. Mas eu precisava adaptar esta música a um público como o Brasil, certo? E com isso eu precisava ter cuidado. Porque você passa, você fica completamente vencido. É lógico que eu cometi alguns exageros e a gente ainda comete. Por isso que estamos aqui. Como por exemplo? Por exemplo, eu me vestia muito extravagante. Com roupas assim, por exemplo, aquela bota até aqui, aquele cabelo até aqui. Às vezes parecia uma árvore de Natal. Mas era preciso. Então, mas isso não foi uma coisa que fez. Podiam pensar o que quisessem. Mas isso te mostrou, né? Sim. Aí, exatamente. Cafona ou isso, aquilo que quisessem falar. As pessoas tinham que olhar para a gente. Por isso que a parte artística, ela é especial. Porque vem com a alma, vem com a sensibilidade, vem com a música. Você só mexe em coisas muito especiais. Quando se pensa na arte, quando se pensa em Portugal, falando em arte, em música, é a primeira referência é você, né? Isso é que é legal. A própria Datafolha, na época dos descobrimentos, colocou no ar o que era que identificava Portugal. E o Roberto Leal ganhou em todas as pesquisas. Isso foi genial. Agora, foi uma coisa que foi andando, foi evoluindo. Não fui eu, eu vou ser isto, eu vou ser aquilo. Não. Você foi fazendo o melhor que você podia. O talento não morre na untaidade. E é isso que nós temos que proteger. Porque a partir de um determinado momento, você fica muito mais sábio, muito mais sóbrio. Lógico, o interessante é você estar bem mais velho, porque você vai estar muito mais sábio, né? E bem de energia, né? Bem de saúde e tudo mais. A sua história é que te vai dar o prazer de estar feliz no mundo. Você vai exufruir daquilo que você planta. Você vai comer exatamente aquilo que planta. E isto é importante. E todos os passos ficam registrados, né? É isso aí. Faça você um livro, um filme, ou não faça nada. Seja a pessoa mais simples do mundo. Todos os seus passos estão registrados, pelo menos na sua cabeça. E nos prepararmos para a gente mandar a melhor mensagem, a melhor que nós pudermos. É muito importante isso. E eu soube, até pelo seu livro também, né? Que a gente lá vai falar, que você começou a ser conhecido nacionalmente no Chacrinha. É verdade? É verdade. Quando este homem fez isso, alô, realmente, vamos apresentar para vocês o português mais bonito do Brasil. Alô, Teresinha! Aí tudo mudou. O mundo mudou. E ele gostava de coisas diferentes. Eu podia não ser o máximo ou o mínimo. Eu era diferente. E você tinha essa consciência. Tinha isso. E a partir do momento que eu comecei, quero ver o Chacrinha, eu tenho a certeza que ele, eu tinha a certeza que ele, eu tinha a certeza que ele ao olhar para mim ia me programar. E ele ia se apaixonar por você, assim como você já era apaixonado por ele. Exatamente. Então eu chego perto do Chacrinha e ele olha para mim e dizia, Ora, nunca vi um português decente, você é viado? Não, não sou. E de repente este homem começa a ouvir a música chamada Arribita, assim. Isto foi num sábado, no outro domingo eu estava no programa do Chacrinha. E no programa do Chacrinha aconteceu da forma mais deliciosa. Das oito às dez era o programa do Chacrinha. Cinco para as dez, não cantei. Já cantou todo mundo. Mas é que eu olhei para, fui ali num cantinho, não, mas o programa ainda não acabou. E aí este homem então começa, vamos apresentar para vocês ele que custou cinquenta mil dólares à Rede Globo de televisão, alô. E aí eu entro, eu pulava, Maura, como um cabrito. Por quê? Eu precisava chamar a atenção, eram os anos de espera, eram os anos que eu tinha mentalizado ali. Quantos anos, Roberto? Levei dez anos para gravar o primeiro disco. E então ela entra cantando, ai cachopa, se tu queres ser bonita, Arribita, Arribita, Arribita. Ai menina, se tu queres ser bonita, Arribita, Arribita, Arribita. E quando faltavam cinco segundos para terminar a minha apresentação, eu vejo que as meninas erguem os braços e começam a fazer o vira. Eu disse, cheguei, só que aí terminou a música. E eu acho que a Inher recebe um telefonema do Maracanãzinho dizendo, há um problema técnico. Manda ver daí. Ai o Roberto Leal entra de novo. Então o que é que eu entendi? Bom, isso foi um ensaio, agora é para valer. A partir dali mudou tudo. O Chacrinha foi muito importante. Depois vieram muitas pessoas importantes. O Bolinha, Carlos Aguiar, Raul Gil. O Barros de Alencar foi muito importante no processo. Foi ele que me levou o primeiro disco. Então muitas pessoas. O que você acha que contou para você? O que você tinha dentro? Determinação. A determinação aliada a uma missão. Talento, né? O ser humano, sim, tudo junto, lógico. O ser humano é como a criança que passa em frente a uma vitrine. Ele quer tudo. Quando você é muito jovem, você usa muito o corpo. Quando você passa aquela fase, aí você começa a usar a cabeça. Mesmo porque às vezes o corpo já não responde. Enquanto eu não fiz as coisas que eu tinha que fazer, nenhuma dava certo. Então, ou seja, só deu certo quando eu comecei a cantar o rabito. Porque era a música do meu país, que era o grande projeto, que é o grande projeto da minha vida. Eu vim para isso. Para unificar, para unir o Brasil e Portugal. Porque o mais importante do que descobrir é amar o que foi descoberto. Mas eu sabia que havia esse antes. Tanto é que eu digo sempre para as pessoas, não desistam do sonho. Mas você achou que demorou, assim, nesse processo de dez anos para conseguir gravar um disco, ou para conseguir chegar a ficar realmente famoso, você pensava que aquilo já estava longo demais? Havia aquela coisa. O Roberto não quer trabalhar. É muito fácil deixar crescer o cabelo, sair por ele dizendo que é cantor. Que é artista, né? Então, você enfrenta uma barra, o artista é diferente, ele deita em horários diferentes, ele sai em horários diferentes, a roupa é diferente. Então, tudo isso você tem que enfrentar e resolver. Eu lembro que, às vezes, saía da minha casa, pegava o ônibus, ia até o ponto final sem saber por um dia. Mas, sozinho, eu disse, sozinho eu estou livre. Sozinho ninguém me impede de realizar o meu sonho. Você estava muito sozinho nesse momento? Sim, porque a minha família, toda ela, era tradicional, a família portuguesa, onde não havia um artista, não havia uma referência. Então, tudo era novo. Para eles era um choque e, para mim, eu tinha que enfrentar todas aquelas variações. Em quem você se espelhava? Quando a gente inicia-se na vida, nós temos sempre uma referência. E essa referência é importante, depois tem que ser você. Porque essa referência não vai, ela não vai dar aquilo que você precisa. Mas, porque você pode ir além da sua referência? Você pode ficar melhor do que você? Eu fui bastante pretencioso. Então, vamos lá. Porque era o Elvis. Oh, bárbaro. O Elvis era um homem que se vestia, aquelas roupas, aquela forma, aquela coisa toda, sabe? Aquilo chamava a atenção. Mas, tudo isso serviu para que eu fosse diferente daquilo que, na verdade, eu era. Eu, o menino de Valdaporca, que nasceu numa pequena aldeia, em Trás-os-Montes, veio resultado de uma família em dificuldades, mas precisava ganhar o seu espaço. Então, era um turbulhão no meio disso tudo. Eu lembro que, quando o meu irmão foi me buscar, é um irmão mais velho, é que foi nos buscar no Porto de Santos. E eu disse, quem é que vai ouvir o grito de um português aqui? Sabe, eu já estava ali. Eles estavam ali no carro, mas eu já estava pensando. E, quando as coisas começaram a acontecer, eu voltei lá. Falei, todo mundo ouviu. E eu lembro, quanto mais gritei, foi quando as pessoas se afastaram. Eu falei mais quando eu disse o que tinha que dizer. Porque, quando você diz o que tem que dizer, as pessoas não se afastam, as pessoas se aproximam. E o que foi que você disse o que você tinha que dizer? O coração denuncia tudo. Sabe quando você está feliz, quando você começa a perceber, as coisas estão se harmonizando. E é o que eu tinha que fazer. Era a música portuguesa sendo aceita. Era a música portuguesa todo mundo tocando. É o nosso portuguesinho, é o loirinho, é não sei o quê. Eu já estava num contexto. Tanto é que esta frase que eu vou te cantar aqui, que diz assim. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Isto, eu falei assim, isto tem que ficar. E ficou. Com as mamonas, ele ficou com os secos e molhados, com o vira de Jesus, com o padre Marcelo. Os grandes movimentos deste país foram através desse bordão. Então, continua, ele, por exemplo. Roda, roda, vira, olha essa roda bem. Mas que raio de festa que eu não encontro ninguém. Roda, roda, vira, olha essa roda bem. Procurei por todo lado. Não há festa, não há falo. Não há nada para ninguém. Eu lembro quando essa rapaziada aconteceu, eu recebi diversos, diversos telefonemas e contatos em Portugal que diziam o seguinte. Roberto, estão acabando com a sua música. Estão arrebentando com você palavrões e tal, não sei o quê. Você tem que tomar uma atitude. Porque teria que fazer, eu tinha que processar essa rapaziada que eles não podiam usar. O bate-o-pé, o arrebita e essa letra, né? Da Maria, da grande. Isso é uma piada, né? Quando eu cheguei no Brasil, eu vi o meu filho mais novo fazendo isso. Roda, roda, vira, olha essa roda bem. E chegou para mim e disse assim. Pai, eu ouvi a sua música no rádio. Ele me respondeu. Ele não viu o palavrão. Ele viu a música do pai todo o Brasil inteiro dançando. Então, eu não vi o meu inimigo, meus amigos, eles me levaram a lugares que eu não tinha ido. Era a continuidade, era o acrescento que eu precisava para uma nova geração. Hoje as pessoas me param na rua e dizem. Roda, roda, virar com as mãos no alto. E também enxergar com olhos bons tudo, né? Claro, exatamente. E aí eu encontro com o Dinho no programa do Gugu. Este homem me abraça, começo a chorar e diz. Roberto, nunca entenda isso com uma falta de respeito, mas sim uma homenagem. E de repente, eu nunca mais os vi. Dando-a para cá e para lá. E quando eu ia fazer uma surpresa para eles em Portugal, eu escuto a notícia. A rapaziada viajou para essa viagem definitiva. E aí eu escrevi essa música. A dor, depois que ela foi resolvida, procurei os pais e disse. Olha, tem uma letra assim, 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 assim. Já se passaram 12 anos. Ô, Roberto, até é bom que a gente quer fazer essa homenagem. Porque os meninos tinham tanta coisa para dizer e não deu tempo. Então, esta festa, por isso que a música se chama A Festa Ainda Pode Ser Bonita. Arrita, arrrita, arrrita. Ô, sanfoneiro, bota o fólio para mexer. Lá em cima ou cá embaixo, outra festa vai nascer. Roda, roda, vira. A vida continua. Eles vieram para fazer uma parte e a gente continua o resto. Então, agora eu queria falar com você do filme O Milagre, né? Que fizeram sobre a sua vida. Que eu, infelizmente, não tive a oportunidade ainda de ver. E eu queria saber a história desse filme, existiu esse milagre, como é que foi? Nesse filme O Milagre, O Poder da Fé, há uma questão de fundo muito importante. O meu pai foi cego durante seis anos. E quando a medicina nada mais podia fazer, meu pai voltou a enxergar. E nessa fase que ele não enxergava, meu pai ficou sábio. O meu pai falava coisas geniais. Ô, meu filho, depois que eu comecei a enxergar com os olhos da alma, estou vendo que eu nunca enxerguei com os olhos da matéria. Isso é estudo para mim até hoje. Aliás, ele falou isso exatamente para isso. Meu pai tinha estas coisas. Então, quando nós fizemos O Milagre, O Poder da Fé, a luta, da imigração, as coisas que eu tive quando aqui cheguei, a luta foi tudo muito real. Não foi ficção, foi tudo muito real. E este filme teve um acolhimento no campo da exibição muito forte. Foi um dos filmes mais vistos. Mas como é que aconteceu esse milagre? Por que ele ficou cego? E como é que ele conseguiu? Como é que foi identificado como um milagre? Ele voltar... Foi porque depois de seis anos, ele fez 20 operações. E tinham dado o atestador. Infelizmente, não há mais nada que a medicina possa fazer. Ele aceitou bem isso? Muito bem. E ele estava... E então, numa noite, numa noite, isso aconteceu exatamente, ele dormindo, numa noite, uma luz forte se projetou, e então começou uma nuvem, e depois veio, então, um santo Ambrose, que ele não conhecia, que era um santo italiano. Ele viu. Ele viu esse... E o santo se comunicou, quer dizer, dizendo o que era, se apresentou para ele. Sim, você está enxergando. E o meu pai, quando acordou de manhã, começou a fazer as coisas emocionais. Nada tivesse acontecido. A lógica é que há muitos detalhes. Esse é um assunto difícil de falar, porque as pessoas... As pessoas... Há sempre uma dúvida. Aliás, o ser humano não acredita em nada dele. Se o ser humano soubesse a força que ele tem, se realmente o ser humano soubesse de que nós somos fruto de uma inteligência divina, e tudo é possível, ele mesmo faz para ele um mundo muito menor. Nós podemos mais. Aliás, nós podemos tudo. Eu acho que depois de uma coisa dessa acontecer na sua casa... Exatamente. Realmente é uma bênção para todos, para todos que estão presenciando aquilo e é um recado. É um recado para todos nós. É um recado para você ver que tudo é possível. Exatamente. Agora, o importante, eu digo no livro, é não se fechar. Há diversos mestres. Há o Lailama, ao Francisco de Assis, ao Chico Xavier. Há tantos, há tantos homens importantes na vida que vieram para nos dar uma luz. Então, é muito importante que o ser humano não se limite, que ele abra a porta para o universo. Então, hoje você está numa fase, não é não do ter, do ser, que muda tudo. São duas palavrinhas que você muda tudo. O ser é uma delícia. É, mas eu acho que se você almeja muita coisa, como você, né? Deve ter passado muitas vontades e necessidades quando você ainda não tinha. Verdade. Então, não dá para não querer quando você tem, né? Aí tem aquele momento de suprir. Sim, sim, sim. Não é? Exatamente. E aí, depois que você já comprou tudo, agora não tem mais nada, tem graça também. Exatamente. Aí é que você começa a desenvolver. Exatamente. Exatamente. E, por exemplo, há uma coisa que nós ainda não falamos e eu quero introduzir aqui, que é muito importante. Havia uma luta, enquanto o brasileiro me via, com carinho, com amor, com a doçura, como você está me entrevistando, eu chegava e Portugal era mais pesado. Ah, é? É, porque eu era o filho que tinha abandonado Portugal. E eles não viam como era o filho que estava divulgando em Portugal. Como é que é hoje? Hoje está ótimo. Depois de um programa que eu fiz lá chamado O Último a Sair. Uma satirizão num reality show. A partir deste programa, inverteu tudo. Mas agora eu quero saber desse programa. Você foi convidado, assim, a participar de um reality. E o que você primeiro pensou? Porque é uma exposição total, né? Eu pensava na minha exposição porque eu, até ali, eu tinha sido visto como um rapaz correto, um homem de fé, vestido de branco, mas também era para eu que eu estava me limitando. Ninguém poderia enxergar que eu poderia fazer outras coisas. Então, também vi uma possibilidade de mostrar que as pessoas não sabiam. Eu fiz uma autoanálise, assim, eu vou fazer. Quem não sabe quem eu sou, precisa saber. Quem não sabe... É uma oportunidade também de entender, né? Exatamente. As pessoas te julgavam, né? Exatamente. Você foi para o Brasil, é brasileira, é português. Exatamente. Eu falei, quem é esse cara? Falei, se eu, em 40 anos, não consegui passar a mensagem, quem não sabe quem eu sou, agora eu sei quem eu sou. E aí eu parti. Eu, no terceiro programa, quase morri. Porque eles eram todas humoristas, tipo aqui o CQC, um humor inteligente, um humor não pastelão, mas aquele humor altamente, sabe? Prontos para te desafiar? Todos. É o seguinte, o meu mergulho, tanto podia ter dois metros, como vinte. Eu podia naufragar. Então, eu disse, mas eu preciso. Para você mesmo, né? Eu preciso fazer isso. É como o Caminho de Santiago, né? O Roberto Leal está limitado. As pessoas me veem assim, eu sou aquilo, sabe? E me fala uma coisa, antes da gente continuar com isso, que ainda tem muito. Quem é você? Eu sou um filho do universo, que bebe todos os dias a inteligência divina. Quando a gente se acostuma na claridade, nunca mais fica às escuras. Eu sou uma pessoa em paz. E eu acho que eu já conquistei pelo menos uma coisa que é importante. chamada consciência. Quando você se aproxima da consciência, tudo é possível. Tudo fica muito mais aberto. Eu sou um homem consciente. E você foi o último a sair, né? Foi o último a sair. E lá dentro, aconteceram de tudo. E no terceiro programa, eu lembro que foi todo mundo pro set gravar. E eu naquele dia disse, ou eu viro ator, ou eu estou liquidado. O Roberto Leal não pode fazer nada. Aí eu fui obrigado a relembrar, nestas situações da vida, o que é que eu fazia. E ir em frente. Como é que você vai em frente? Aí veio. Seja ator. O ator pode tudo. Esta é a casa de Jesus. Mas foi o Roberto que apagou. Olha aí, gente. O que é que fosse um papel? Esta é uma casa. Uma casa na pranaria. É uma casa portuguesa, com certeza. Eu sou português. E bem português. Ele também passou por o que eu passei. É uma casa portuguesa, com certeza. Deus, tudo o que faz, tem sentido. E homens com mais de 40 anos que pintam o cabelo. Eu nunca pintei o cabelo. Vai ser uma alegria para nós todos. É a minha. Você sabe que é lindo. Eu disse para Deus. Meu Deus, é a nova irmã Lúcia. Isto é um milagre. Isto é uma luz divina. É um milagre. Isto é um milagre. Nossa Senhora, abençoa este momento. Oh, meu Deus. Eu fiz gay. Eu fiz o cara alucinado. Quebrei violão. Eu quebrei o meu quarto. Eu podia fazer tudo. E é isso que foi um choque para Portugal. E eles, então, me chamavam. Oh, brasileiro. Oh, brasileiro. Oh, brasileiro. E um dia eu falei assim. Não, peraí. Eu, então, olhei para a cama e disse assim. Botei um bigode. Um chapéuzinho. E disse. Eu não sabia que para ser português era tão difícil. Eu achava que ser português era ter nascido em Portugal. E aí o povo, a sociedade. Portuguesa sentiu a minha dor. Oh, como é que esse cara vem todo ano aqui, fala-nos de amor. Nós sabemos os milhares de discos que ele vendeu no Brasil, em tantos países. E nós chegamos aqui e ainda ouvimos com indiferença. E eu lembro que quando chegou no final, quando estávamos só três pessoas dentro da casa, simulando, porque nós gravávamos e saímos. Mas simulávamos. E eles mandaram, então, um grande ator português. Um homem de um metro e noventa. Este cara mergulhou na piscina. Todo de fato. Gravata impecável. Tudo. Veio perto de mim e coloca as mãos no meu pescoço. E disse assim. És o grande amor da minha vida. E beija-me na boca. Pum. E eu, ai, beijei também. Ai, eu beijei também. Ai, eu cheguei para ele e mandei. E eu falei, tu não sabes, depois que saíste do Brasil, as saudades que eu tive. Mandei para cima dele. Você está entendendo? Não confessei medo. Antes, pelo contrário. O que as pessoas queriam era te afrontar. Era ver você derrotado. Exatamente. Eu queria saber para você, qual foi a principal característica? Você foi ator? Você foi várias coisas. Mas a principal característica é que te fez ganhar esse reality. Eu iria te responder como o Emerson uma vez respondeu quando ganhou as 24 horas de Le Mans. Nas últimas três voltas, o bico do carro para cá, o bico do lado outro, tá, 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 tá. Na última, o outro rodou e ele ganhou. E então, um repórter perguntou perto, chegou perto dele e perguntou. Em um segundo você ganhou. Eu falo, não, em 40 anos. Então foi exatamente isso. Foi toda a minha luta. Tudo que eu tinha aprendido, eu precisei aplicar ali. Mas estava comigo. Quando eu fiz o último take e que o pessoal veio todo da produção, aplaudiu-se em você ganhou o reality show. Eu fiquei muito emocionado porque eu entrei para um lugar que eu podia ser engolido. Eu não mudei o que eu tinha conquistado, mas mudei para conquistar o que eu não tinha. E é muito difícil. Você foi se melhorando num curto espaço de tempo, né? Sim, sim. Com todas as armas que você adquiriu nesses 40 anos. Exatamente. Porque de repente te colocam numa situação que você nunca viveu. Porque aquilo que você já viveu, eu vou pôr em prática. E o que você não viveu? Como é que você vai? Olha, agora a gente vai falar de uma coisa, de uma coisa não, de um livro muito importante. As Minhas Montanhas que acabou de sair do forno, né Roberto? É mesmo, está quentinho. As Minhas Montanhas. A Grande Viagem. Essa foi a grande conquista de Portugal nesse... Foi a minha grande conquista. Porque era muito importante que o velho pai, que a casa, vamos dizer, a casa do Roberto Eleal seria a Portugal, eu fui aquele filho que saí e quando voltei eu não fui aceito como um filho normal que ali esteve. Então as Minhas Montanhas veio exatamente para isso. Depois de explicar o que é a montanha, o ser humano quer escalar a montanha. Então o muito mais importante do que escalar a montanha é ter segurança para escalar. E depois é saber para o que se escalou. E depois que você está lá em cima, não ficar olhando lá para baixo como um berço esplêndido. Descer com segurança. E quando descer, saber o que você trouxe dela. Quando um ser humano, vamos dizer, no campo material que faz essa escala de uma montanha, ele está dizendo não para muitas coisas, dizendo sim para muitas outras. Então o livro veio exatamente para relatar isso. Ele é quase um livro de autoajuda. Não é para dizer que o Roberto Eleal vendeu tanto. Não. Como eu usei, quais são as regras que eu usei para chegar aonde a gente pretende chegar. Qualquer ser humano. Certo? Conta uma regra para a gente. Ah, uma regra. Boa, boa. Muito boa. Você vai me fazer uma viagem muito bonita lá atrás. No início da minha carreira, eu fazia muito circo. E numa dessas eu estava fazendo um show em São Paulo. Ia fazer um show em São Paulo. E veio uma grande travoada e arrasa com o circo. E fui andando. Andando. E rapidamente eu comecei a trabalhar o meu eu. O que é que eu podia fazer para amenizar a dor daquelas pessoas. E alguma coisa me disse. Vai em frente. E quando eu dei cinco passos à frente. Eu vi uma mãe. Que chorava junto com o filho. E dizia. Hoje não vai haver leite. A dor da mãe e daquele filho. Fez com que eu fosse buscar o impossível. E eu olhei assim. A chuva tinha acabado. E falei para o José. Falei ao José. Vamos fazer o show. E eu. Quando entrei no palco. Aquelas pessoas. Foi o show que eu tive. Teve um sabor completamente diferente. E só existiu. Porque você realmente saiu. Saiu de si mesmo. Não ficou. Nas condições normais. Porque é normal. Você chega num lugar. Não tem as condições. Isso é fácil. Eu decidi. Mas você não sabe o peso que você vai carregar. Depois de toda a vida. Porque quando você desiste de um show. Quantas pessoas ficaram ali. Meses e meses trabalhando. Para que aquilo acontecesse. Quanta coisa aconteceu antes de você chegar. Na verdade o show. Quer dizer. Você que está lá em cima. Mas são muitas pessoas. Que fazem parte daquilo. Envolvidas. Envolvidas. Contam com aquilo. São pessoas que trabalharam tudo. Então. O ser humano. Ele só erra. Ou só acerta na decisão. E é na hora de decidir. Que nós temos que estar por inteiro. Está entendendo? Então. Eu acho que esta regra foi muito importante. Em frente. É sempre para a frente. E eu acho que a partir daquele momento. Eu comecei a me preparar para os grandes espetáculos. Para o show milionário. Para o show business do mundo. Mas estes círculos. Eu faço questão de falar aqui. Porque foram muito importantes. Foi o que mais se preparou para o mundo. Foi. Esta foi a minha primeira regra de ouro. A minha primeira regra foi exatamente isso. Você sabe? Porque. E depois eu vi coisas acontecendo. Por exemplo. Eu lembro quando o Frank Sinatra. Teve aqui no Brasil. A pessoa veio do avião. Saiu do estádio. Direto para o aeroporto. Veio do aeroporto. Direto para o estádio. E aquelas pessoas todas. Viveram dois, três meses. Preparando tudo. O que eu tinha pedido. O show business muitas vezes não se compadece. O show business ele é muito mais rápido. Ele é muito mais. Comercial. Ele é muito mais comercial. Um, dois, três. Porque a tal hora tem que estar lá. E daqui, daqui também. Eles fazem as contas. A importância que dão para cada lugar que vão. Certo? E cada lugar. Tem uma importância igual para todos. Então o que é que faltou? Exatamente o outro lado. O lado paralelo. Aquele que segura. Quem é que segura? É a espiritualidade que segura o ser humano. O nosso corpo. Ele tem um tempo de validade. Acabou. Agora, a sua espiritualidade é eterna. O Luís de Camões, por exemplo. Quando ele mais sofreu. Quando ele mais cresceu. Quando ele foi para o exílio. Quando ele ficou em Macau. Ele se apaixonou por uma serva dele. E ela apaixonou-se. A menina ficou tuberculosa e partiu. E ele fez a música mais linda. O tema mais lindo que é. Alma minha gentil. Que te partiste. Tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente. E viveu cá na terra sempre triste. Salado o assento etéreo onde subiste. Memória desta vida se consente. Não te esqueças daquele amor ardente. Que já nos olhos meus estão puros vistos. Este homem. Obrigado. Um aplauso. Obrigado. Foi lindo. Este homem. Foi. Ele era muito. Muito. Para a época. Então ninguém compreendia. E por quê? Porque é uma solidão muito profunda. Por falta da espiritualidade. Porque tudo. O que as pessoas veem é o que está ali. É o que está ali na sua frente. É o aplauso. É tudo. E quando as luzes se apagam? Se não se acender uma definitiva na sua... Você morre. Você fica às escuras. E às vezes as pessoas... É o palco. É o aplauso. E tal. Quando isso acaba. Você também acaba. Você vai junto. Você desliga a tomada. Muito bem. Esse é Roberto Leal. Que eu tinha te perguntado agora. Por quem era você? Você deu a sua... Você se descreveu. Mas eu acho que quem está assistindo a gente. Pode fazer a sua análise. Que é como eu falei. Coração e espírito. E a gente tem tanta, tanta coisa para falar dele. Coisas que vocês não sabem. Coisas que as pessoas sabem. Que eu estou aqui com o CD. Um álbum duplo. É verdade. É um box. E um disco. É um disco de... É um disco de pesquisa. Tem seis... Tem músicas que têm 600 anos. Foi o início da música tradicional de Portugal. Como o canto em mirandês. Que é um canto que vem do tempo do Leonês. Que é... Para vocês entenderem como é que é. É um português que muitas vezes... Às vezes vocês veem o português tratar o vinho pelo binho. Eu falo, por exemplo... Este é um português falado exatamente de que vem do Leonês. Vem do tempo de Leão. Então é um disco muito importante. E o outro é um disco com os grandes sucessos. Com a regravação do Verde Vinho. Que nos deu um prêmio com a melhor regravação. Que usou as flautas. Ah, dá uma falinha aí. Ninguém na rua na noite fria. Só eu vou no ar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitai. Fazia frio e nele entrai. A música ganhou um... Depois ela explode. Que gostoso. Depois ela explode com... Vamos brindar. Aí acho que era um momento de brindar. Então é um disco que eu considero muito importante. Então, Roberto. Aqui então tem um CD que são os maiores sucessos. Isso. E o outro é de um resgate das músicas portuguesas. Isso. Da música tradicional de Portugal. O início mesmo. Sim. Como a música popular portuguesa se iniciou. Que lindo, hein? É. Muito bonito. Eu tô louco pra ver. Acho que você devia correr pra comprar. Aonde? Aonde as pessoas podem comprar? Eu vou falar uma coisa bem diferente. Estar nas boas casas do Ram. Mas aí nas fenacas da vida... Assim como o livro. O livro. O livro tá tendo uma situação, uma coisa muito mais recente até do que esse CD. Tá tendo uma situação muito grande. Muito importante, viu? Esse daqui eu já posso falar que eu li que é bárbaro, gente. Obrigado. Obrigado. Realmente é uma aula de vida, digamos assim. É, da minha vida. Né? Não da sua, não. Isso serve pra qualquer vida. Obrigado. Não é? Obrigado. E aí, depois, eu também fiquei sabendo desse cruzeiro que vai acontecer em... Vai acontecer em abril de 2013. Exatamente. Mas tem que programar já, não? Começar a programar? É importante, é importante. É a agência no Matur que está fazendo. Dá-se início no dia 19 e no dia 22 é o término de volta de novo a Santos. E depois vamos ter um grande show no Parque do Ibirapuera, exatamente aí em frente à estátua do nosso querido Cabral. Aqui, do lado da gente. Que é encerrando os descobrimentos. E vai ser bonito porque 90% da imigração que está no Brasil veio através do navio. Então é mesmo um resgate. Eu até diria que os mares são os mesmos dos anos atrás, mas os perigos dos caminhos já não são iguais. Certo? Agora, Roberto, pro brasileiro não ficar com ciúme porque esse negócio do português ficar chamando, provocando você, te chamando de brasileiro, você tendo que provar que é português. porque eu sou portuguesa e não sei o que, todo esse teu resgate também do povo que fica te chamando de brasileiro e tal. Eu queria saber, quanto do seu coração? Que espaço tem aqui para o Brasil? Que espaço tem para Portugal? E se tem um coração, aqui são dois corações, como é que é? Brazuca Lusitano, Portuga Tropical, alfacinha baiano nascida em Portugal. No Brasil sou português, em Portugal sou brasileiro. Lá eu toco guitarra, aqui toco pandeiro. Às vezes de Lisboa ou do Rio de Janeiro. Agora já sei quem sou, sou um português brasileiro. Ah, que lindo. Mas mesmo, não me tirem do Brasil. O Brasil é um país altamente místico em que as pessoas vêm e não conseguem mais sair daqui. Eu sou um deles, né? Eu não consigo mais sair daqui. E que não saia nunca, né? Obrigado. Olha, eu queria saber também o que ficou, o que falta para você fazer, o que ficou no seu sonho, né? Porque você carregou sonhos e realizou muitas coisas, muitas coisas. O que está faltando para você? A minha preocupação é conseguir fazer a última cena. Que eu possa estar preparado para a última cena. Porque deve ser maravilhoso quando você partir de saber que você foi protagonista do seu filme, você fez a tua história. Um final feliz. Que a gente possa saber os sinais e que a gente possa realmente buscar o que está por fazer. É isso que eu espero mesmo da vida e que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que realmente haja uma lucidez, sabe? Se você está nos vendo, que você está nos ouvindo, achar que muita coisa está lá para trás, não tem importância. Por isso que existe uma palavra chamada perdão. Quando você erra, você ainda tem uma chance. Vai buscar o perdão. O perdão resolve tudo. Mas o perdão é eterno. Não o perdão que se resolve hoje e amanhã, eu vou colocar na tua cara. Um dia você... Então, não foi perdoar. Isso foi brincar. Então, é o que a gente espera, Maura. É isso. Que a gente realmente tenha essa consciência que eu te disse há um pouco, que ela permaneça viva dentro da gente. O resto vai andando. Você vai se encontrando. Todos nós somos peças do universo e todos nós faremos um quadro lindo para pôr para sempre, para a eternidade. Quem é seu Deus? É uma força maior que a gente sente de diversas formas, mas que há um momento que você não tem dúvida. Só essa força maior deixa em estado de paz, te deixa em estado de graça. Essa força maior, eu chamo de Deus. Não há outra parecida, nem próximo. O pleno é maravilhoso. Quando você está em pleno, é maravilhoso. Deus não deixou uma cena difícil para você identificar. Antes, pelo contrário, tem acesso ao pobre, o rico, o feliz e ao infeliz. Todos têm esse canal aberto. Às vezes, eles estão obstruídos. Então, é de suma importância estar por inteiro. Se você está por inteiro, você não vai aos pedaços. Você vai por inteiro. Não tem mais nada para acrescentar. Eu só tenho um presente para te dar. Presente? Da Copenhagen. Um chocolate delicioso para você. Copenhagen.com.br. Os melhores chocolates, né? Digno de você. Não acha? Eu acho não. Você sabe que o chocolate, de uma certa forma, a doçura, aquilo que você pega, e se torna naquele momento, certo? Tem que ser o bom chocolate. E esse, a Copenhagen tem uma... Trabalhou muito, né? Para poder dar a qualidade que está aqui, nesta caixinha. Eu fico feliz. Sim. E eu mais feliz ainda de poder ter você aqui. Obrigado. Um presente para mim, realmente. Obrigado, Maura. Você sai daqui muito feliz também. Muito contente. Um beijo a todos. Foi muito bom estarmos juntos. E estamos juntos. Muito obrigada. Espero que você volte, né? Que a gente possa estar sempre em contato. Porque você só ilumina o ambiente quando você chega. Obrigado, Maura. Isso é um presente para todo mundo. Que bom ouvir isso de você, Maura. Parabéns você também. Pelo carinho, pela sua bondade. E, acima de tudo, pela sua capacidade de mexer aqui com coisas que estavam só comigo. Muito obrigada. Beijo para você. Linda. Muita paz. Beijo para você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. E aí E aí Tchau.